Agora vamos até Vitória, no Espírito Santo, para falar com ele, Fabiano Rossi, sobre as variações nos preços dos medicamentos. Boa noite, Fabiano. E Viviane, uma boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Link News. É isso mesmo, uma pesquisa realizada pelo Procon aqui de Vitória, em farmácias da capital, apontou uma variação de mais de 400% no preço de um mesmo medicamento. Ao todo, o Procon visitou nove farmácias em bairros diferentes. E a orientação é sempre, lógico, pesquisar bastante antes de fazer a compra. O seu Valdir só compra medicamentos depois de pesquisar os preços na internet. O preço do soro fisiológico de uma farmácia a pouco dá 40%, né? É o mesmo soro. Então, eu tenho que pesquisar. Eu consumo um produto aí que aí mede 150 reais. Tem farmácia que está 190, eu já achei 130. Então, tem que correr atrás. A Ana Cristina também faz o mesmo. Uns eu acho que é um absurdo. Agora já tem outros que já tem uma variedade, já que dá para você comprar sem reclamar, entendeu? Porque é difícil. Mas vale sempre pesquisar, né? Vale sempre pesquisar. Qualquer economia no bolso da gente fica bem melhor. Já a dona Alzenira não tem o hábito de pesquisar e vai sempre nas farmácias perto de casa. É difícil comprar um medicamento, assim. Aí eu compro mais, é... Na hora que eu preciso, assim, não compro direto. A senhora já vai na farmácia, a senhora conhece? É, só na farmácia eu te conheço. Mas para quem quer economizar, é preciso comparar preços. É o que mostra um levantamento do Procon de Vitória. Para se ter uma ideia, enquanto uma farmácia vende um produto por R$ 1,99, o mesmo produto em outra farmácia pesquisada sai a R$ 10,58. É bom mesmo ficar atento a esses valores. A pesquisa do Procon analisou o preço de 66 medicamentos em nove estabelecimentos aqui da capital. Encontrou uma variação no preço de um deles de 430%. Nós pesquisamos 66 itens de uma cesta básica, digamos assim, dos medicamentos mais utilizados, em nove regiões da cidade, em nove farmácias, em bairros diferentes. E identificamos, de um bairro para o outro, uma variação de quase 400% em um determinado medicamento. Veja que Vitória é uma cidade pequena, bairros muito próximos, com uma variação tão grande. O secretário orienta que a população pesquise antes de comprar. Conforme a identificação do menor preço, isso tende a fazer com que os estabelecimentos que estejam operando num valor acima baixem o seu preço. O consumidor precisa acessar a pesquisa. Lá tem todas as informações de todos os medicamentos pesquisados e o preço médio encontrado pelo Procon. Pois é, Viviane, é muito importante sempre pesquisar muito bastante antes de fazer a compra, não é? Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã, Fabiano. Obrigada.